Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança, contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Dadações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Canadá. Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala as coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e, novamente, tenho o prazer de ter nessa viagem meu grande companheiro de viagem, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo e volta ao seu pé. Fala aí, Massaro. Mais uma vez, estamos aí sempre pronto para em condições de... Vamos embora que está chegando um grande feriado aí dos patriotas, mas para quem mora... Patriota para quem é do Quebec. Mas do outro lado é a festa da rainha, mas vamos que vamos, que segunda-feira todo mundo está em casa. Os caras mudaram as coisas. Anyway, eu não estou para trás. Eu já tenho que ir, era demais essa segunda. Vou arranjar mais uma para a minha cabeça. Programa número 97. Estamos aqui no programa 97, gravando diretamente do Canadá. Hoje em dia é 17 de maio, véspera de feriadão, chegando aí. Vamos aproveitar, né, galera? Lembrando que se você é novo no programa, seja bem-vindo. Nosso programa é feito em blocos para facilitar a sua vida. Se você quiser conferir os blocos, dê uma olhada na descrição do programa, no seu leitor de podcast, ou no YouTube, ou no nosso site, se você estiver lendo por ali. Aqui pelo site você também pode ter acesso à lista das notícias que a gente fala. Então, tudo isso para facilitar a sua vida. Então, só um recadinho antes de a gente seguir. Eu vou dar esse recadinho de novo no final do programa. A gente está fazendo uma arrecadação de fundos e doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, aqui na cidade de Ormo. Se você estiver ouvindo esse programa ainda hoje, dia 17 ou dia 18, O grupo de brasileiros Brinca está recebendo doações. E se você quiser mais informação, acesse o perfil deles no Instagram. É procurador Brinca, brasileiros em Ormo. Tem informações sobre onde você pode fazer a doação de roupas e sapatos, no mundo geral. E na segunda-feira, dia 20 de maio, essa pessoa que nos fala vai estar tocando no evento beneficente junto com o resto da banda, onde a gente vai estar juntando grana também para poder mandar para os desabrigados. É, se eu ouvi isso direito. Mas no final do programa eu dou a dica direitinho. Então, vamos para a parte aqui, tem muita coisa para falar. A Mari Usky Ademar A gente passa o nosso giro pelo país e, como sempre, a gente parte das notícias federais. Então, a primeira notícia é que as relações do Canadá com a Rússia caíram para uma baixa pós-soviética. A embaixadora canadense em Moscou, a Sarah Taylor, deu sua primeira entrevista à mídia desde que assumiu o cargo e afirmou que as relações entre o Grande Norte e a Rússia estão em seu pior momento desde o fim da União Soviética. Ela citou a guerra na Ucrânia e a repressão interna à dissidência como fatores principais para a deterioração da relação. A Rússia lançou um novo ataque terrestre na Ucrânia e o Putin em seu quinto mandato como presidente, recém-eleito, Kizade, de todas as Rússias, ele criticou o apoio do Ocidente ao país vizinho. O Canadá tem uma política de engajamento limitado com a Rússia, o que significa que as interações com autoridades russas são restritas a questões consulares e diplomáticas. O Canadá também impôs sanções à Rússia em resposta à guerra na Ucrânia, claro, se elas estão tendo um impacto significativo na economia russa, a gente sabe que não está, que continua crescendo rapidamente esse ano. A Taylor afirmou que as sanções, ela defendeu as sanções e afirmou que elas terão um impacto significativo no médio prazo. Ela também afirmou que a Rússia provavelmente não vai ter, não vai dar muita atenção ao Ártico no momento, devido a essas necessidades focadas à Ucrânia. E o Putin também mencionou a possibilidade do uso de armas nucleares durante a guerra, mas a Taylor espera isso não, se concretiza. Então, nada de novo no front, é sempre a mesma coisa. É, o que está acontecendo é que realmente, devido a guerra entre Hamas e Israel ter ocupado muito mais as mídias, a gente viu que parece que a guerra na Ucrânia acabou, e a Rússia continua avançando. A gente tem visto realmente que a Rússia tem avançado em vários frontes, eles têm muito mais material, têm muito mais... A gente já está vendo um desgaste enorme dos soldados ucranianos, infelizmente, tem soldados que estão há dois anos já na guerra, eles não têm uma grande rotação, e já tem uma geração de ucranianos que não querem nem ir para a guerra. Então, ou seja, há todo esse tempo que leva, está todo mundo prometendo, falando que vai dar, vai ajudar, mas enquanto não chega, a Rússia continua avançando, e, infelizmente, a situação está bem difícil. O presidente ucraniano, o Vladimir Zelensky, ele, inclusive, cortou todas as aparições dele, que ele vivia em um lugar ou outro, ele cortou para se concentrar no front, mas o que tudo parece que a situação está cada vez mais complicada para a nossa amiga Ucrânia. Milhares de canadenses estão em lista de esperas por médicos, e nada mudou, ainda continuando a série, nada mudou no front, cerca de 6 milhões de canadenses não têm um médico de família. Algumas províncias, para facilitar a conexão, criaram listas de esperas centralizadas, onde as pessoas podem se registrar e, eventualmente, serem conectadas a médicos que estão aceitando novos pacientes. Mas essas listas não são eficazes? Fica aqui a pergunta. Em Ontario, o tempo médio de espera para milhares de pacientes em potencial na lista de província é cerca de 90 dias. No entanto, em algumas áreas, o tempo de espera pode ser significativamente maior. Por exemplo, na Colômbia Britânica, o governo lançou um novo sistema online para ajudar as pessoas a encontrarem médicos. No entanto, mesmo com benefícios para os pacientes, apenas uma pequena fração dos pacientes desvinculados em Ontario usam essas listas. Além disso, em algumas províncias, desafios permanecem, como o número de pacientes nas listas aumentando e a falta de incentivos financeiros para médicos aceitarem pacientes vulneráveis. Apesar disso, muitos especialistas acreditam que as listas de espera centralizadas são uma boa ideia e podem ajudar a conectar pacientes e médicos. Mas, implementação adequada e a priorização de pacientes vulneráveis são fundamentais para o sucesso do sistema. Aqui no Quebec tem essa lista, mas, é o que a gente fala, você ter acesso à lista e colocar seu nome na lista não significa que você vai ter acesso a um médico, ok? Você acredita nisso? É, mano, sou um cara... Hoje você está perto de bom coração. Eu acho que a gente precisava de uma sessão nova no programa, que é a sessão Capitão Óbvios. Ainda nas notícias federais, as políticas continuam recebendo mais ameaças e o chefe da RCMP diz que novas ferramentas podem ser necessárias para protegê-los. Essa semana está cheia de Capitão Óbvios. O comissário da RCMP, Mike Durham, pediu ao governo que considere a elaboração de uma nova lei que facilite a perseguição de acusações contra pessoas que ameaçam políticos eleitos. A RCMP está havendo um aumento de comentários hostis direcionados a políticos, mas muitas vezes esses comportamentos não atendem ao limite do Código Penal para acusação. Durham espera trabalhar com o Departamento de Segurança Pública e o Departamento de Justiça para adicionar uma nova disposição no Código Penal que aborde esse fenômeno. A preocupação com a segurança dos políticos vem crescendo, com alguns membros do parlamento sendo seguidos na rua e recebendo ameaças de morte. A RCMP também mantém contato com outras forças policiais sobre ameaças a políticos e trabalha em conjunto com o Sergeant in Arms da Câmara dos Comuns para proteger os membros do parlamento. Em alguns casos, a RCMP adota medidas de perturbação conversando com pessoas que fizeram aumentares preocupantes. Um relatório de inteligência lançado em março alertou que as ameaças contra políticos se tornaram cada vez mais normalizadas devido a narrativas extremistas e desinformação. Além disso, é importante que os líderes parlamentares e funcionários deixem claro para os apoiadores que é inapropriado e antidemocrático ameaçar ou assediar outros partidos políticos online. Aí, na boa, isso aqui é chover no molhado, né? A educação é um troço mais básico que deveria ter. Essa questão do pedido da RCMP para poder pedir uma lei que seja mais eficaz que isso me deixa com o pé atrás. Porque o risco disso daí é exatamente você começar... São os critérios, né? Quais os critérios que você adota para poder definir o que é uma agressão e o que não é? Porque você pode muito bem abusar, né? Isso pode acabar sendo abusado por parte das forças policiais e isso vai... é o tal... o departamento vai dar medo, né? Vai rolar. Só que, do outro lado, eu tenho que concordar que o número de... o número de... o número de agressões, mas a frequência com as agressões que estão acontecendo em mídia social, independente se você é político ou não, é aumentado significativamente, né? É uma questão de que as pessoas estão perdendo o controle do que é civilizado, nesse ponto. É, e é isso que você falou, não é nada de novo. E o problema é que, como eu falo, o ponto não é o uivo do lobo, mas realmente a reação da matilha. Porque muitas pessoas que fazem as agitações nas redes sociais, eles vão sempre ali jogar na linha bem fina da liberdade de expressão. Mas você nunca sabe como essa matilha que segue essas galeras atrás dessas narrativas vão reagir na vida real. e é o que a gente acaba acontecendo, o que a gente viu. Um fato interessante sobre esse assunto aqui, para quem acompanha um pouco essa questão da violência em polícia no mundo, a Alemanha teve mais de dezenas de casos nesse sentido. Esqueci o número agora, mas eu tinha visto uma reportagem que na Alemanha os polícios estão sendo atacados, porque a partir do momento que você cria essa narrativa, que você cria essa intenção de demonizar e caracterizar alguém como inimigo, você acaba autenticando, validando essa agressão. A partir do momento que eles são identificados como mal, como errado, então qualquer agressão que seja feita contra esse inimigo é vista de maneira positiva. Então essa radicalização tem se feito muito pelas redes sociais, como você falou, falta de informação, pessoas que acabam entrando na câmara de eco, pessoas que já têm um viés de confirmação muito forte para esse sentido. Isso é muito preocupante, porque não é todo mundo, para quem já convida todo mundo que critica os políticos, é um dia se candidatar. Se candidata, faça uma campanha e espero que você ganhe, você vai ver o quanto é difícil, não estou falando que não tem gente lá que só está aproveitando as plantas verdes que a gente chama, mas aqui no Canadá é muito diferente do que a gente vê no Brasil. Então eu te convido realmente a entender um pouco como funciona a política antes de passar para isso daí, mas é muito preocupante o que está acontecendo realmente. Dentes quebrados e zengivas infectadas, 46 mil reivindicações arquivadas até agora com o plano canadense de assistência odontológica. O seguro odontológico do Canadá, que visa atender 1,9 milhão de idosos e outros grupos de baixa e média renda sem cobertura odontológica privada, já processou 46 mil pedidos de reembolso. O governo federal cobre de 80 a 90% dos custos recomendados pela Associação Odontológica de Ontário com reembolsos rápidos administrados pela Sun Life. Embora haja preocupação das associações dentárias provinciais sobre os termos e planos de mudanças que permitirão que dentistas cobrem diretamente a partir do dia 8 de julho sem se registrar como provedores. O plano com custo de 13 bilhões de dólares será implementado gratuitamente até 2025 e expandirá sua cobertura para pessoas com deficiências e adolescentes em junho, enquanto crianças menores de 12 anos já são cobertas desde dezembro de 2022. Então, a gente já falou aqui no passado, teve muita gente que atrasou um pouco a ida no dentista sabendo que ia chegar essa cobertura e está todo mundo aí, realmente tem que tirar o... dar o acesso ao que é de César, foi um programa muito bom, foi uma exigência do NDP para os liberais e já está em vigor, entrando aí o mais rápido possível. Dá para ver pelo nome, o número de demandas que teve. Então, um pouco de adolescente aqui, mas cresce, não é coberto até os 18 anos? Não, até os 12 não. Até os 12 é gratuito. Depois aqui no Quebec é coberto tudo, mas depois, de uma certa idade, não. Mas agora, nesse novo programa, dependendo da renda familiar, vai até, vai ser escala, as faixas etárias, vai subir. Perdido, a criança aqui já cresceu, então não está... Só que você for de criança, eu lembrei, eu assisti ontem um programa de economia e fizeram um cálculo aqui no Quebec, não sei se foi no Quebec ou no Canadá, não lembro a estatística, mas eles tentaram estimar o quanto custa ter um filho. Então, eles estimaram que de um filho até a idade que chega na faculdade de 21 anos, sabe quanto custa? Até medo, já. 400 mil doletas, em média. Só que, lógico, tem economia de escala. Se você tem mais dois filhos, não vai dar 800, porque você vai ganhar na economia de escala, sai um pouco mais barato. Mas, então assim, para aqueles que estão na vida de pais, é mais ou menos isso aí que eles calcularam. 400 barão. Barão, mais ou menos. A Marinha está pensando em implantar protas fantasmas. Ah, meu Deus. A Marinha Calendense está considerando quantos e que tipos de navio de guerra tripulados opcionalmente serão necessários no futuro, à medida que a tecnologia de drones e inteligência artificial muda a face do combate naval. Os Estados Unidos já estão testando navios de superfície não tripulados e planejam formar um esquadrão de navios fantasmas que operarão em conjunto com navios tradicionalmente equipados, tripulados. O Canadá está estudando o conceito, mas ainda não decidiu qual vai ser a porcentagem de navios tripulados e não tripulados. A Austrália também planeja adicionar navios não tripulados à sua própria. A Marinha dos Estados Unidos está trabalhando no conceito de ataque infernal e usa enxames de plataformas não tripulados para atacar alvos inimigos. No entanto, o historiador naval Mark Milner acredita que o perigo atual para as marinhas convencionais é gerenciável, mas pode se tornar mais preocupante no futuro. O que é o meu único comentário sobre isso daqui é... Não tem nem navio. Como é que eles estão querendo colocar as coisas tripuladas? Não tem navio nem marinheiro, não tem navio nem marinheiro. Mas você sabe que no Canadá os caras são inteligentes, porque se lembra que na Segunda Guerra uma das táticas dos aliados foi justamente criar os tanques fantasmas, que não eram tanques, na verdade só para quando eles passassem pelo alto, falavam, caramba, tem um monte de tanque ali, não vai dar. Então isso existiu. Mas como no Canadá a gente é mais criativo, mais inteligente, os caras vão fazer, mano, não tem navio, vamos inflar, fazer e inflar, vamos lá atacar tudo lá, tecnologia. É do futuro aí, ó. Já viu o fantasma do Canadá para você e o Flávio. Flávio, o cara indo para um lado, assim, com aquelas coisas boiando, tudo torta, você fala, não, qual que é a estratégia dos caras? Não, não tem, mano. É mais perigoso ainda, isso é imprevisível. É ainda, é imprevisível. Tá bem. Vendas de casa e construção de casas novas caem no mês de abril. Em abril, o número de novas construções e moradias no Canadá caiu 1% de acordo com os dados divulgados pela Canadá Mortigate & Housing Corporation e pela Canadian Real Estate Association. A taxa anual de início de construção caiu de R$ 242,29, enquanto as vendas de imóveis residenciais também diminuíram em relação ao mês anterior. A taxa de juros mais alta foi apontada como um fator para a queda nas construções de unidades múltiplas, como condomínios. A Canadian Real Estate Association também relatou uma queda de 1,7% nas vendas de imóveis em abril, embora tenham sido maiores do que o mesmo período do ano anterior. O aumento do número de propriedades à venda foi atribuído ao início da temporada imobiliária de primavera, mas os preços permanecem relativamente estáveis. Este conspirador aqui que vos fala acredito que deve ter outras razões por trás do número de imóveis estar diminuindo. Estou vendo, ouvi um boato na rádio de que as incorporadoras agora estão esperando planos do governo que vão injetar a grana para construir casas, como é que chama? Casas affordable, acessíveis. Então, eles estão tudo segurando para ver de onde vem a grana, onde a gente vai construir. Enfim, está caro de qualquer jeito? É. O homem acusado da morte do ativista Sikh compareceu ao tribunal apenas dois dias antes do assassinato. A Amandip Singh, o quarto homem acusado em conexão com o assassinato do líder Sikh canadense, Hardip Singh, Nijá, já estava envolvido no sistema de justiça canadense no momento da morte de Nijá. Ele foi preso por acusações não relacionadas dois dias antes do assassinato. Ele também foi preso em novembro de 2023 por acusações de porte de armas e drogas em Brampton, Ontário. Ele também enfrenta as mesmas acusações que os outros três acusados que são suspeitos de participar do assassinato do líder Sikh canadense. Pontes afirmam que a trama do assassinato está ligada diretamente ao governo do primeiro-ministro indiano Narendra Modi e acredita-se que o Amandip Singh tenha vínculos com um grupo criminoso que é liderado por Lawrence Bishnoy e que tenha residido em Surrey, a Botford e Brampton, tudo aqui no Canadá. Ele foi preso em novembro de 2023 por posse ilegal de uma arma e carregadores estendidos. Quatro outros homens foram presos no mesmo dia, mas não foram acusados no envolvimento do assassinato Nijá. Um clima com a Índia que já está light, já está bem tranquilo. Já está uma maravilha. Só continua melhorando. Ladeira abaixo. E vamos lá agora começar com o bingo de novo. O Tawas está se preparando para abandonar o sistema de pagamento Phoenix. O governo federal está acelerando os planos de acabar com o sistema de pagamento Phoenix que tem causado problemas e atrasos nos salários dos funcionários públicos. Lançado em 2016, o sistema já custou quase 4 bilhões aos contribuintes. 4 bilhões aos contribuintes e falhou em fazer os pagamentos corretamente e também no prazo. Com uma alocação de 135 milhões no orçamento deste ano, o governo pretende acelerar o desenvolvimento do sistema Dayforce, que será o substituto do Phoenix. O Dayforce já é utilizado por 6 mil organizações, incluindo governos estaduais, que foi escolhido após uma série de testes, os mesmos que fizeram com o Phoenix. O governo espera que o novo sistema permita gerenciar tanto a folha de pagamento quanto os arquivos pessoais dos funcionários. O governo também planeja utilizar a inteligência, ai meu Deus, a inteligência artificial para limpar os dados do sistema Phoenix e reduzir os atrasos nos pagamentos. As mudanças serão implementadas gradualmente em diferentes departamentos e a transição, a transição para o novo sistema deve ser feita de forma cuidadosa para evitar problemas. Os sindicatos dos funcionários públicos estão dispostos a colaborar desde que os interesses dos trabalhadores sejam protegidos. Então, primeiro vamos dar... Eu não vou culpar o Trudeau porque não é justo, porque isso começou na época dos conservadores. Mas, desde 2016 está lá, o Trudeau entrou lá, entrou, não mudou. Eles foram tentando remendar, remendar. Só para você ter uma ideia do problema, é tão grande que as pessoas... Por exemplo, a pessoa que teve filho que ia sair, o pai que ia sair em licença paternidade falou, eu não vou nem sair agora porque se dá um problema no meu salário aí eu não vou receber. É gente que não recebia salário. É gente que recebeu a mais. Gente que depois os caras receberam a mais e tiraram tudo no outro mês sem avisar os caras. Cara, é tanto problema que você tem uma ideia o pessoal que trabalha no departamento, se for os dados que foram sair ontem, o pessoal que trabalha no departamento de pagamento do governo no Phoenix, 50% saiu fora por causa de burnout. Você tem ideia? Porque você imagina a quantidade de... Primeiro que você está falando do salário, né meu? Ninguém vai para o trabalho porque gosta do chefe, né meu? Você vai para o trabalho porque você quer o seu dinheiro. Você imagina a galera não recebendo, tem gente que perdeu o caso e teve até um caso de suicídio que foi documentado que o... o... o coroner lá, o... esqueço, né? Legista. O legista do governo falou que dos casos que teve, um foi porque a pessoa realmente entrou numa espiral aí e acabou se suicidando porque tinha muito problema no pagamento dele que... imagina o problema financeiro, o encargo financeiro na cabeça das pessoas devido a não receber o pagamento da maneira correta. Então, essa aí, o Trudeau tentou, tentou, mesmo depois o pessoal falou, meu, tira, ele não tirou, ele tentou, foi colocando band-aid, foi colocando band-aid, foi colocando band-aid, então agora, eu tenho duas coisas pra deixar no legado do Trudeau que eu nunca vou esquecer, foi o cara que liberou a maconha e o cara que continuou com o Phoenix. Aí eu vou colocar os dois, a Phoenix e a maconha na camiseta agora. Valeu, Trudeau. Mas a hora dele tá chegando. Tic-tac. Precisava fazer uma camiseta com uma Phoenix fumando uma maconha. É, tem um livro, cara, que eu nunca comprei, mas já me recomendaram ele, que é o tal do Phoenix Project. Eu preciso... que conta exato, diz que conta a história de todo esse fiasco, né? Eu preciso ler esse negócio um dia. Ainda nas notícias federais, o Loblos concordou em assinar um código de conduta dos mercados, mas apenas se os concorrentes também o fizeram. A empresa Loblos, proprietária de lojas canadenses com uma loja de mesmo nome, além da Real Canadian Superstore e a Shoppers Drug Mart, concordou em assinar um código de conduta para varejista de supermercado que está em planejamento há anos. Depois de seis meses de negociações, o senhor da Loblos ProBank anunciou que a empresa está pronta para assinar o código, desde que outros preços da indústria também o façam. O código tem como objetivo nivelar o campo de jogo para fornecedores e varejistas menores, mas foi interrompido no ano passado quando a Loblos e o Walmart Canadá se recusaram a assinar por temerem aumento de preços para os consumidores. Agora, com a revisão do código, o Loblos acredita que ele é justo e não levará a aumento de preços. O objetivo é que o código entre em vigor em 1º de junho de 2025. Outros grandes varejistas como a Metro e a Sobex já confortaram em participar, mas o Walmart ainda está avaliando. O governo também apoiou o código e pede que todos os grandes varejistas o assinem. Há também uma campanha de boicote a Loblos por parte dos consumidores que estão frustrados com os preços altos dos alimentos. No entanto, a empresa afirma que o anúncio da assinatura do código não tem relações com o boicote. E eu sou o papai Noel. Uma coisa bem simples, isso não vai dar em nada, porque eu lembro também antes do Thanksgiving, o ministro Champagne lá do federal falou, nós vamos pedir para todo mundo abaixar os preços, sabe que mudou absolutamente nada, entrou foi a reduflação que eles diminuíram o tamanho dos pacotes e aumentaram e continuaram com os mesmos preços e o interessante é que quando você vê algumas reportagens fala que eles assinaram porque aceitaram algumas mudanças na lei aí. Só que essas mudanças ninguém fala qual é e você sabe que o diabo está nos detalhes, então é aí que o bicho vai pegar, entendeu? Então para mim isso não vai dar em absolutamente nada. Achei Pé. Hã? Achei. Então eu vou fechar, mas eu vou fechar e depois eu vou colocar uma outra que está no federal aqui que eu achei interessante, só para dar polêmica. Vamos lá, Canadá e Estados Unidos fazem primeiro co-investimento em produtos de minerais críticos. O governo Canadá e dos Estados Unidos estão investindo juntos em produtos de minerais críticos pela primeira vez a fim de impulsionar o fornecimento regional. O Canadá está investindo em duas empresas, a Fortune Minerals e Lomico Metals que trabalham em projetos de minerais críticos com grafite, cobalto e bismuto. O ministro de Recursos Naturais do Canadá, Jonathan Wilkes, afirma que esta colaboração com os Estados Unidos ajudará a garantir o fornecimento desses minerais essenciais para a economia verde e digital. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos também está investindo nas empresas, alinhando-se com sua estratégia de defesa industrial nacional e demonstrando um compromisso compartilhado de fortalecer as cadeias de suprimento de materiais na América do Norte. As empresas beneficiadas estão agradecidas pelos investimentos que já tem sido difícil a traga capital para projetos de minerais críticos nos mercados tradicionais. Mais investimentos aí com o nosso vizinho do sul e vamos ver no que vai dar. E qual a sua notícia? Cara, eu vi uma notícia essa semana muito interessante. Eu gosto muito de sondagem, sondagem política. e a Agnes Raid Institute, que é um bom organismo de pesquisa, ele soltou as intenções de voto. Até aí tudo bem, não muda nada, a intenção de voto a gente sabe. No geral, 43% para os conservadores, a gente vê que não mudou em nada, então, por exemplo, os conservadores continuam na frente, está todo mundo lá, bonitinho, dando uma paulada de mais de 20 pontos nos liberais, que estão com 23. Então, 43% para os conservadores, 23% para os liberais, 20% para o NDP e 7% e o resto, o bloco, o resto. Mas o interessante dessa pesquisa é que eles separaram por religião. Lógico, não vou entrar aqui na questão se o cara pratica, não pratica, se o cara vai todo dia na missa, na igreja, não, não, eles separaram por religião, pessoas que se identificam como religião, e aí eu achei interessante porque se você pegar entre os cristãos, vamos pegar os cristãos em geral, 53% para os conservadores e 22% para os liberais. Então, os cristãos, 53% vão para os conservadores, 22% para os liberais, 11% para o NDP. Se você pegar os muçulmanos, cara, os muçulmanos, os muçulmanos, 41% vai para o NDP, velho, achei, caramba, mano, 41% das pessoas que se declaram muçulmanos vão para o NDP, 31% com os liberais e só 15% com os conservadores, é só entre os muçulmanos que o conservador perde, por quê? Entre os hindus, é que é interessante, os hindus, 53% conservadores, todo mundo lembra, Trudeau fez aquela, viste aquelas roupinhas dele de Indy, foi lá, mas não deu muito certo esse negócio de usar fantasia, não, brincadeiras à parte, mas ele viste mesmo, e você vê, entre os hindus, 53% para o conservador, 22% para os liberais e 18% para o NDP. Em outro ponto que eu achei interessante, o sique, cara, que é a religião do chefe do NDP, o Yadmi Singh, entre os sique, 54% vão com os conservadores, 21% com os liberais e só 20, 20 vão votar, tecnicamente, apoiam o NDP. Então, quer dizer, nem entre a comunidade sique a coisa está difícil, isso é um sinal que a giripoca vai fritar realmente, porque se nem os siques estão apoiando o Yadmi Singh, que está com os liberais, e estão dispostos a votar 54% para os conservadores, a coisa está feia. Entre os judeus, entre os judeus, 42% vão com os conservadores e 33% com os liberais. E a gente pode entender também nesse sentido, porque a gente está vendo que tem a guerra entre o Hamas e Israel. A gente viu que o Canadá está começando, que eu acho, tecnicamente, muito... O Canadá já sempre vive... A gente já comentou aqui que a questão geopolítica já está muito defasada, e ele fica sempre indo atrás do que os outros decidem. E agora ele decidiu ir na frente, mas o que ele decidiu? Estamos dispostos a reconhecer a Palestina como está. Meu, muito complicado essa decisão aí. Então, talvez, isso possa explicar um pouco o reflexo de 42% dos judeus que estão apoiando o Trudeau e só 33% apoiando os liberais. Então, assim, entre todas as religiões, cristianismo, hinduísmo, o sique e os judeus da conservadores, o único que eles estão ganhando são os muçulmanos. Então, só para dizer, mano, se o cara que vestiu todas as roupinhas e que andava em todo lugar, que quer agradar todo mundo, tá feio assim a coisa, mano, é sinal que a giripoca, mano, tá piando pro rapaz. Só tenho isso a dizer. Ok, ok. Quem soubeu falar que não, né? É essa altura do campeonato, velho. E assim a gente fecha nossas notícias federais e a gente começa o nosso próximo bloco com Verdes de Colômbia, Alberta, Saskatchewan e Manitou. Segura aí. O que é 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 o que As chamadas dos blocos No último programa? Ainda não Porra, pede Não, mas eu tô num projeto aí, mas depois eu te conto A fora do ar eu te conto Pra entender o porquê Beleza, você ouviu Nossos jingles dos blocos Mande seu comentário Curioso pra eu saber o que vocês pensam Vai começar o Borbino de Colômbia Um quarto homem foi preso E acusado pelo assassinato do Lider Sik Do Lider Sik O Amandip Sik Que a gente já falou, né, foi um cidadão indiano Que morava em Brampton, Surrey E Abbotsford, na Polômbia Britânia E foi preso com a conexão do assassinato Do Lider Sik, Ardip Singh Najjar Ele é o quarto Indiano residente No Canadá a ser acusado pelo crime E a polícia confirmou Que o Singh é um cidadão indiano que dividia O seu tempo entre o Canadá e a Índia Já falou no bloco federal Sobre esse caso E também já comentou Que a situação entre a Índia E o Canadá Tá ficando tensa Com o Trudeau afirmando Principalmente depois que o Trudeau afirmou Que existiam evidências Que ligam o crime Ao governo indiano E que é negado Pelas 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 Uma granada Foi encontrada Enterrada no parque de Vancouver E foi detonada Pela segurança Uma mulher Encontrou uma granada Antiga Enquanto Cavava em um jardim Como Mano A mulher tava cavando Imagina a situação A granada foi encontrada Em um jardim comunitário No High Park Em Vancouver A polícia teve que chamar Uma equipe de explosivos Para detonar a granada Com segurança O parque foi fechado E cerca de uma dúzia De policiais e guardas Foram vistos no local Após a detonação O parque foi reaberto E não há mais riscos Para o público A polícia está investigando Quem colocou a granada Mano Véi Se isso aí foi colocado Lá propositalmente Acabou o mundo O Canadá já Já não é mais o mesmo Véi Para Teste Porta Esquece que já acabou Acabou o mundo Que ridículo Será mesmo que alguém Colocou de proposta Porra Ainda em Verde com o mundo Requerentes da ação Coletiva de violação De dados Da Life Labs Vão receber 7 dólares e 86 Caral A empresa Life Labs Está enviando cheques E transferências eletrônicas Para os canadenses Que se inscreveram Para participar De uma ação Coletiva Contra a empresa Após um vazamento De dados Em 2019 O processo foi iniciado Depois que Hackers Acessaram informações Pessoais De até 15 milhões De clientes 15 milhões Quase metade do país O juiz Que aprovou O acordo De indenização Determinou Que o valor Total Seria entre 4.9 milhões E 9.8 milhões De dólares No entanto Devido ao grande Número de pessoas Que se inscreveram Cada reclamante Receberá apenas 7 dólares e 86 centavos Por transferência eletrônica Ou 5 dólares e 86 centavos Por cheque Depois da dedução De uma taxa De processamento De 2 dólares O professor de direito Da universidade Thompson Rivers Diz que o acordo Não é uma derrota Para as ações coletivas Pois ninguém Sofreu danos E o objetivo principal É a compensação E a dissuação De futuros incidentes A Life Labs Afirmou Que a maioria Dos clientes afetados Estava em Ontario E comuna britânica E foi ordenada A melhorar A produção De informações pessoais E coletar Menos dados Dos clientes Pelas comissões De privacidade Dessas províncias Então Eu estou Estou dividido Aqui Parabéns Justiça É isso aí Não sei como me sentir É isso aí Teve uma outra Aqui também No Quebec Uma vez Que foi Eu não sei Se foi contra a Apple Alguma empresa De tecnologia Também Que aí Todo mundo Entrou Mas o custo De mandar um cheque Para o cara Vai ficar mais Mas é legal Positivamente Acaba colocando Essas grandes indústrias Aí Porque uma pessoa Realmente Sete doses Não é muito Mas se tiver que pagar Quatro milhões No bolso dele Sempre Não vai sentir no nosso Mas eu acho Que é um grande passo Para a democracia E para começar A colocar Algumas balizas Nessa galera Que acaba Violando os dados Da galera Acho que está certo Acho que vou ficar feliz Um relatório sobre o ódio asiático É um apelo urgente A ação Dizem os seus autores O relatório foi apresentado Em uma mesa redonda Comunitária No Centro Cultural Chinês No Great Vancouver Os autores De um novo relatório Sobre o ódio Anti-asiático Afirma Que suas descobertas São uma chamada Urgente Para combater Os crimes de ódio Violência E discriminação Escrito pelo Grupo de Defesa Contra crimes de ódio Anti-asiático Da Associação do Canadá O relatório Analisa Dezenove Incidentes De ódio Anti-asiático Reportado A linha direta Nacional Do grupo Entre 31 de dezembro De 2021 E 31 de dezembro De 2023 O relatório Afirma Que os resultados Da análise Pintam um quadro Preocupante Nas lutas Contínuas De nossa sociedade Com racismo Crimes De ódio E violência Discriminação E questões Sistêmicas Que afetam Desproporcionalmente Indivíduos De etnia Chinesa Um dos cofundadores Do grupo Afirmou Que a maioria Dos 19 incidentes Ocorreu Na área De Vancouver Que viu Um aumento Nos incidentes De ódio Anti-asiático Durante A pandemia O relatório Também destaca A necessidade De corrigir A desinformação E a propaganda Que contribui Para o ódio Anti-asiático E a importância De apoiar As vítimas De crime De ódio E racismo O relatório Foi financiado Pelo Departamento De Justiça Federal E defende Um crime de ódio Como uma violação Criminal Motivada Pelo ódio Baseada em raça Origem nacional Ou étnica Idioma Cor Por religião Sexuidade Deficiência Mental Física Orientação Sexual Identidade Ou expressão De gênero Ou qualquer Outro fator Semelhante A gente viu Muito esperando A pandemia Que as pessoas O grande problema Da desinformação É que ele cria Realmente Essa sensação De medo E as pessoas Não conseguem Diferenciar O cidadão Do país Ou do ditador Que está fazendo Algum problema Que a gente vê Nem todo mundo Na Rússia Apoia o Putin Como nem todo mundo Na China Apoia o regime Do Xi Jinping Como na Coreia do Norte E outras questões Mas as pessoas Acabam levando E transferindo Esse ódio Para uma pessoa E aí que acontece Que nem A gente viu Acontecer muito aqui Quando começou Aquele falado Que o Durante a Covid Que o vírus Tinha sido criado Na China As pessoas Ficavam Viam uma pessoa Porque o cara Tinha um olho chinês A aparência de chinês Vai, volta para a sua casa Olha o que vocês fizeram Aí o cara falou Mano, eu nasci aqui Eu acho que eu estou aqui Mais tempo que você Então Realmente isso é preocupante E está realmente acontecendo Não adianta fechar o olho Para isso Triste, cara Triste É isso aí Então Agora o Perta Eu tentei encaixar Isso daqui Em algum lugar Ficou em Alberta Que o Canadá Foi responsável Por 43% Das pessoas Deslocadas Por incêndios Florestais Em todo O mundo Em 2023 O relatório Do International Displacement Monitoring Center Revelou que o Canadá Registrou O maior número De deslocamentos Causados por incêndios Florestais Em 2023 Com um total De 185 mil Pessoas afetadas Alberta e British Columbia Foram as províncias Mais atingidas Com 43 mil E 59 mil Respectivamente O relatório Destacou a necessidade De fortalecer medidas De redução De riscos E protocolos De evacuação No país O governo Destinou 2 bilhões Para fundos De contingência De emergência E programas De assistência E desastres O ministro Da segurança Pública Mark Ellis Pediu Que os cidadãos Permaneçam Vigilantes E se preparem Para possíveis Evacuações A Curso Vermelha Canadense Está prestando Assistência Aos evacuados Em Fort Mark Murray E recomendo Que as pessoas Criam planos De emergência Para suas famílias E comunidades O incêndio Continua Forte O incêndio Continua Forte De controle Na cidade De Fort Mark Murray E eles Permanecem Em alerta De evacuação É pelo menos A quinta Vez Que eu vejo Fort Mark Murray Pegando fogo Desde que eu cheguei No Canadá É triste É muito triste Ver isso daí E ver que isso Está se tornando Um evento Recorrente É extremamente Preocupante Eu vi que graças Aos incêndios Da região O ar de Calgary Já estava Extremamente Afetado Você saia Do lado de fora Parecia um churrasqueira E o que É mais preocupante Sobre isso É que A gente já vem Falando nos últimos Programas É que essa Já estão tendo Avisos Por todo o país Dizendo que Isso muito provavelmente Vai se repetir Vai se repetir A situação do ano passado Em outros lugares Em Quebec Ontário E outras províncias Porque as chances De incêndio Novamente Esse ano Estão altíssimas Os riscos estão Extremamente altos Fort Mark Murray Já está aí Para provar Que isso está acontecendo Em paralelo Com o que está acontecendo Sem tirar nenhum 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 Sem tentar minimizar O que está acontecendo No Rio Grande do Sul Também é uma tragédia Terrível E Extremamente Triste Do que está acontecendo Isso é mais um efeito Das mudanças climáticas Que a gente sabe Que não é Que é Não faz distinção De país Não faz distinção De quem É rico ou pobre Bem complicado Isso aí E tem gente lá Que as seguradoras Não querem mais segurar Certas regiões É bem complicado Isso aí Pessoas que você imagina Ver sua casa Ser queimada duas vezes Em menos de dez anos É bem complicado É uma situação Que a gente Infelizmente Vai continuar vendo E começou E só não está pior agora Porque parece que as chuvas Deram uma ajudada Para não piorar a situação Senão a gente já está Bem pior Mais o verão Pelo jeito Vai ser bem quente Para aqueles lados E vamos para ela Saskatchewan Porque um pedaço De detritos espaciais Caiu no campo O fazendeiro De Saskatchewan Barry Shaw É só Chuck Descobriu recentemente Um pedaço De detritos espaciais De 40 quilos Em sua terra Ele planejava Vendê-lo Para arrecadar dinheiro Para o rinque De hockey local O objeto Foi identificado Como parte De um foguete Da empresa privada SpaceX Que caiu Em fevereiro E foi encontrado Por Saul Chuck E sua equipe Que suspeitaram Do material Queimado E retorcido Professores de astronomia Da Universidade de Regina Confirmaram Que o objeto Era de fato Um pedaço De detritos espaciais E conectaram Suas origens Ao foguete SpaceX A professora Porque a maioria Nunca cai Em terra Se deteriora No final Mas se a gente Pensar que os satélites Todas essas porcais São cada vez maiores Que eles estão mandando Talvez essa chuva De tranqueira Possa começar A fazer parte Da nossa rotina Diária Mas é muito triste A gente já destruiu A nossa terra Aqui Já acabamos com tudo O ser humano Por isso que eu falo Aqueles filmes De extraterrestres Que vinham pra cá Pra destruir tudo Era só o auto-reflexo Da gente mesmo Indo pra outros lugares Destruindo tudo Agora não destruiu o espaço É Isso Ninguém Você falou bem Ninguém ainda cobrou A A A A propriedade Do espaço Mas isso eu acho Que é uma questão de tempo O atual nível De sanidade Que a gente vive Friendly Manitoba Manitoba Chegamos lá Na nossa querida Manitoba Noticiazinha Triste de novo Os agricultores Da província Estão se preparando Para mais extremos Em meio a secas E chuvas Intensas O fazendeiro Mark Schramm Que opera Uma fazenda de gado Perto de Cartwright Em Manitoba Estava preocupado Com outro ano De condições de seca Depois de receber Apenas 20 milímetros De chuva Em 7 meses No ano passado No entanto Em apenas 2 semanas Esse ano Sua fazenda Recebeu 5 vezes Mais chuva E a seca Persistente E os agricultores A conservar Onde viviam Onde viviam Em condições Horríveis A polícia Foi chamada Para verificar O bem-estar Dos animais E encontrou 68 cães De raças menores Vivendo em meio A urina Fezes E muitos filhotes Os cães Apresentaram diversos Problemas de saúde Com doenças Oculares E muitos Estavam com fezes Em seus pelos A situação Foi considerada Inaceitável Pelo gerente-geral Departamento De serviços De animais Da cidade Não foi divulgada Identidade Do dono Da casa Mas não há Acusações Criminais Pendentes A sociedade humanitária De Winnipeg Está cuidando Dos cães Enquanto a polícia Investiga E pede doações Para ajudar Com os custos Médicos E os cuidados O caso Levanta a importância De pedir ajuda Quando necessário E de esterilizar Os animais De estimação Para evitar Superpopulação E problemas De saúde Caramba Vai ser zoado Assim Lá na caixa Prego Se os Dog Estavam nessa condição Imagina Nossa senhora Não quero nem imaginar Mas de novo Baseado nas últimas Notícias Que a gente Vinha vendo Se a pessoa Vier a ser processada Vai ganhar um tapinha Na mão E vai dizer Não faça isso Seu bobinho É isso aí E se a gente Fecha Nossos blocos De Bridge Colom Gilberto Saskatchewan E Manitoba Segue O nosso Superbloco De Ontário E Quebec Tchau É ontário É ontário A aumentar A aumentar A lista De pacientes E Que podem Receber Dinheiro Da cidade A cidade Kingston Está oferecendo Financiamento Para clínicas De atenção Primária Para projetos Que vão Ajudar A aumentar A aumentar O número De pacientes A cidade Reservou Milhões Nos últimos Anos Para atrair Novos Médicos Mas o número De pessoas Sem um médico De família Permanece Em torno De 30 mil Que isso É um morro 30 mil Pessoas sem Médicos Você já sabe Que é Agora Estão tentando Uma nova Tática Oferecendo Financiamento Para ajudar As clínicas Existentes A expandir As clínicas Devem atender A um critério Específico E mostrar Como seu projeto E aumento De pacientes Vão ser sustentáveis O financiamento Pode ser usado Para tecnologia Ou contratação De pessoal Para lidar Com papelada O objetivo É que ao final O projeto Entre 6 e 7 mil 200 pessoas Tenham um médico A médica Verônica Legnini Que faz parte Das consultas Que levaram A criação Do programa Elogiou a cidade Para pensar Fora da caixa Ela acredita Que o financiamento Vai ajudar A reter médicos E expandir Suas listas De pacientes A situação De que isso É considerada Grave Mas acredita-se Que os subsídios Vão fazer Diferença Eu estava conversando Com minha esposa Ela foi no médico E ela disse E fez um comentário Interessante Ela falou Sabe por que Os médicos Já não falam Na tua cara Eles tem que ficar Preenchendo Esses formulários E o quanto Eles estão fazendo A consumo E tinha um tempo No passado Que você só fazia Eles só fazia Checar os troços Mas enfim As coisas foram ficando Cada vez mais complicadas E as exigências De segurança De compras Acabaram ficando maiores E foi se colocando Todos esses Complicadores Agora você chega No médico O médico Nem olha Na cara Está doentou O que você tem? A dor na pé A dor na pé O que mais? Não só isso Ok Faz um registro Tchau E está dessa maneira E eu fiz um comentário Interessante Dizendo que Tem planos do governo De colocarem É um do governo Tem planos de clínicas De começarem a colocar AI Para transcrever E simplificar O vídeo do médico Eu falei assim Cara Não vou falar das AI Porque vocês sabem Cara Nesse negócio de AI A minha dica No final No Cabana Sucre Você vai chorar Você vai chorar Mas vamos que vamos Lembra do AI Toronto enfrenta Uma lacuna De infraestrutura De 26 bilhões Na próxima década Relatório da cidade De Toronto Aponta que Serão necessários Bilhões de dólares Adicionais Para manter Os ativos Da cidade Nos próximos 10 anos Alguns conselheiros Municipais Pedem a ajuda Do governo federal E provincial O relatório Destaca A necessidade De investimentos Em transporte público Habitação social E bibliotecas O déficit De financiamento É estimado Em 26 bilhões De dólares O que pode afetar Os serviços Prestados pela cidade Os conselheiros Pedem mais ajuda Do governo Para enfrentar O problema E apontam A necessidade De novas formas De arrecadação De receita A cidade já Aumentou O imposto Sobre propriedade E criou Uma taxa especial Para investimentos E infraestruturas Ou seja Não tem grana A necessidade Continua aumentando E do jeito Que a gente vai Fazendo as coisas Vai faltar dinheiro Então Tudo E o que eu acho interessante Antes disso É que esses estudos Eu sou um fã De estudos estatísticas Isso daí Eles mostram O que vai Eles tem a capacidade De nos Advertir Nos Eu estou com a palavra Em francês Mas enfim Nos avisar antes Que nós possamos Prever Porque governar Você prevê E aí Daqui 10 anos A gente vai estar Aqui ainda E vai estar falando Olha Lá em 2024 Tinha um relatório Que falou que ia faltar dinheiro Porque a gente sabe Que ia faltar dinheiro Mas enfim É assim que segue A vida que segue Segue aí Falando Não sou eu Foi mal Ontário suspende Carteira de motoristas De ladrões De automóveis Condenados Hoje a semana Do Capitão Alves Está boa O Ontário Vai introduzir Uma legislação Para suspender Carteira de motoristas De ladrões De carros Condenados Com temas mais duros Para aqueles que cometerem O crime com agravantes Como violência Ou ligação Com crime organizado A suspensão Pode chegar a 10 anos Para a primeira condenação 15 anos Para a segunda E até menos Prisão perpétua Para a terceira O governo Acredita que a lei Vai ser Constitucional E efetiva Para combater Um aumento Record de roubo De carros Na província Que está sendo Impulsionado Por grupos criminosos Que enviam os veículos Para outros países Outras medidas Também vão ser tomadas Como a criação De uma força tarefa Liderada pela polícia E o aumento Da fiscalização Em postos E ferrovias O ministro do Canadá Ele Trudeau Também está considerando Medidas mais duras Para combater o crime Então Eu não vou bater muito Porque essa notícia É Assim Nossa Que legal Vamos começar A fiscalizar As portas E rodovias Putz Deve ter feito isso Há anos Deve ter se pagado O que eu achei legal Nessa notícia Realmente Eu tiro o chapéu Apontado Nosso dog Fordinho É de realmente Cancelar a carteira De motorista Cara Isso é o bicho Você chega lá Você fala Ah você roubou 10 anos sem carteira Pronto Tudo bem Não quer dizer Mas o cara Vai pensar duas vezes Porque quando ele sai E precisa fazer alguma coisa Ninguém faz nada Sem sua carteira de motorista Então tem que começar a arrumar jeito De Mas de novo Se a gente ficar Com essa mentalidade De novo Eu sou a favor Da segunda chance Mas tem que aumentar As penas Aqui Aqui no Quebec mesmo Teve uma mulher Que deu uma fraude enorme Na pirâmide Deixa eu ver Direto Pegou 15 meses em casa Cara Tinha que ficar pelo menos Uma semana na cadeia Não 15 dias Aí vai falar Não Paulo Mas você ficar 15 meses em casa Você não pode sair Tá mas vai sempre ter uma sessãozinha Que ela vai ter que Ah eu morro sozinha Eu tenho que comprar alimento Ela vai arrumar um jeito Entendeu por quê Agora Se ela pegar as penas Uma semana lá Enfurnada Detrás da grade Ela ia ver Mas não Você tem que entender A justiça foi feita Roubou Fez fraude Ah roubou um monte Beleza Você enganou todo mundo Você é malandro Fica a primeira semana na cadeia O resto ela cobra em casa Agora pegou nem um dia na cadeia Nem um dia pra escutar O ferro bater na hora de dormir Não Eu acho pouco Mas eu acho que essas leis Tinha que ser um pouco mais acertada Enfim Não tô falando Que tem Não me entenda mal Mas óbvio Daqui a pouco vão falar Que eu tô A favor da pena de morte Não é o caso Eu acho que as leis aqui São muito brandas Muito levinhas Pra galera Que faz muita coisa errada Eu acho que isso deveria acabar E a primeira fábrica de separadores de bateria de veículos elétricos no Canadá É de 1.6 bilhão E ela vai ser inaugurada em Porto Colborne Em Ontário Em 2027 O primeiro-ministro Justiça O primeiro-ministro Justiça Trudeau anunciou que uma nova fábrica de baterias para veículos elétricos Será construída em Porto Colborne Em Ontário Com investimento de 1.6 bilhões de dólares A planta que será a primeira do tipo no Canadá Será construída pela empresa japonesa Asashikasei Eu espero ter falado certo E com parceria com a Honda A previsão é que a fábrica comece a operar em 2027 e gere empregos para a comunidade local No entanto, ainda não há informações sobre o número de empregos e quem terá acesso a eles O anúncio foi recebido com entusiasmo pelo governo federal e provincial Mas a falta de consulta com as comunidades indígenas locais tem gerado críticas Eu falei direito o nome da fábrica em japonês, hein? Cara, Asahi Kasei É isso aí Eu te vou fazer uma pergunta pra você, cara Quando você assistiu o Shogun Você assistiu em japonês ou em inglês? Em japonês, velho Mas você usa legenda ou você não usa legenda? Cara, eu tinha algumas frases que eu precisava olhar a legenda Porque eu tava complicado de entender alguns discursos Mas, em geral Mas a tradução foi boa? A tradução tá certinha? Tava boa, cara Tava muito boa Então, é um negócio curioso desse negócio Porque eles tiveram que fazer um japonês meio arcaico, né? Ele tem o cara, o Hiro Yokosama Ele realmente investiu nessa parada E ele já tinha atuado em outras novelas e filmes japoneses de época E tem, eles fazem essa tradução de você realmente adaptar a linguagem, né? Pra você falar como falava no tempo Só que, pra maioria dos atores, isso era novo Então, eu vi alguém comentando isso daí Dizendo que é como se fosse fazer em inglês de Shakespeare Sabe? Pra você ficar falando assim Então, tem umas palavras Eu assisti muita novela japonesa, né? Antigamente, essas novelas de samurai Então, tipo, eu já tava acostumado mais ou menos com a maneira que eles falam Só que, quando começou a parada dos plot políticos, velho Eu começava assim Caraca, que diabos ele tá falando? Aí eu tinha que olhar pra legenda, assim Ah, era isso? Ah, agora eu entendi o que ele falou É, até porque eu deixo a legenda em inglês E fico escutando a língua original, cara Falei, mano Só que, tipo, você tem que ficar atento, né, meu? Porque você não dá pra saber, tipo Quando que ele vai parar Você tá lendo lá Porque é uma frase em inglês Tipo, você vai mudar a linha Será que eu tenho que ler errado? Então, é engraçado Vai, enfim Mudei de assunto aí, vai Você viu que ele vai confirmar na segunda, terceira temporada? Então, outra pergunta que eu quero fazer pra você, velho Você que leu o livro Ele acompanha os capítulos do livro? Não, velho O livro é só essa história Ah, só aquilo? É Ah, porque, na verdade Porque o que ele fala ali É que O que dá a entender É que a batalha que vai ter Que ele vai virar o Shogun Ficou tudo no imaginário dele Que ele deu golpe em todo mundo, malandrão Só que ele não mostra a batalha Mas no livro acaba ali Também ou no livro ele fala da batalha? Não, não Termina ali Ele fica O que acontece depois É a tal da batalha de Sekigahara Que aconteceu mesmo Sim E foi quando ele foi declarado o Shogun Só que Não foram entrar na Sekigahara Só que, só pra não me alongar muito O autor do livro Ele fez uma série de outros livros Sobre a Ásia Então Só que eu acho que ele não vai ter nada a ver Porque os outros têm temas diferentes Mas Estou ansioso Na hora que eu vi os ninjas chegando Eu chorei, mano Aí eu me emocionei Falei, cara Não vai ter ninja no bagulho, velho Na hora que eu vi os ninjas Falei, agora eu me respeito Essa vírgula vai longe Você viu o novo Assassin's Creed, velho? Assassin's Creed de Japão, velho Tem ninja agora, velho Xiii, mano Aí lascou, mano A casinha caiu Enfim, deixa eu voltar O ontário vai mudar a forma Como compensa os trabalhadores Migrantes feridos Vai dar arroz O presidente da WSIB Diz que a província tratou Os trabalhadores agrícolas Migrantes feridos De forma injusta O órgão vai reformular A fórmula como recompensa Esses trabalhadores Pagando 85% dos salários Caso não possam retornar ao trabalho Devido a lesões Mas Descontando o valor De outras fontes de renda Isso é considerado injusto Já que os trabalhadores Geralmente ganham menos Em seus países de origem Do que se trabalhasse Em tempo integral O órgão também está revisando 50 pedidos de compensação Retroativa E se desculpou Pelo tratamento injusto Aos trabalhadores Migrantes feridos O tribunal de apelação Do WSIB Decidiu que era errado Assumir que os trabalhadores Migrantes estacionais Eram elegíveis Apenas para 12 semanas De compensação De perda de renda Sem levar em conta As suas circunstâncias Individuais O órgão também está trabalhando Para tratar todos os trabalhadores Desferidos com igualdade Dignidade e respeito Então tem esse contrato O antigo NAFTA Hoje o Canadá E o West Mexico Agreement Ele permite Que o Canadá Traga Pessoas Do Do México Ou dos Estados Unidos Mas geralmente Do México Para trabalhar Na área agrícola Principalmente na época De colheita Então esse pessoal Vem como um migrante temporário Trabalha Dessa indústria E volta Em teoria Volta Só que as condições Que esse pessoal Trabalha São muito São muito ruins Em alguns casos Eu não vou generalizar Mas tem vários casos De relatos Onde o cara Coloca um container E mete lá 20 pessoas Para dormir lá dentro O cara Dorme Se liga E não tem muito conforto Não tem nada É só a condição Mínima E muitas vezes O pessoal Acaba se machucando Realmente Ou então Tem problemas De saúde Acaba ficando doente E tal E acaba não recebendo O que foi acordado Nos contratos Vamos ver Essa é só Contextualizar um pouco A situação Partiu Bravo Champião Crypto King De Ontário E seus associados São presos Acusados De fraude O rei Das criptomoedas De Ontário E seu associado Foram presos E acusados De fraude Após uma investigação De 16 meses Aiden Pletersky De 25 anos Foi acusado De fraude E lavagem De dinheiro Enquanto Colin Murphy De 27 anos Foi acusado De fraude A investigação Começou após Várias denúncias De fraude De investimentos Em julho De 2022 Pletersky Conhecido Por gastar Milhões Em luxos Pessoais Enquanto Seus investidores Tentam Recuperar Mais de 40 milhões Investidos Em criptomoedas E câmbio estrangeiro Murphy Também Foi condenado Por desacato Ao tribunal Em um processo civil Pletersky Não pode Ser processado Civilmente Devido ao seu processo De falência Em andamento Então seja Para resumir Molecão Malandrão Criptão Achou gente Querendo ganhar Dinheirão E todo mundo Acabou No sabão E ele Na prisão Ponto Continua você Ainda atrás De rendimento Acima de 10% Ao mês Vai Vai atrás Ainda Ainda na Provisão de Ontário É um outro candidato Para o O motorista Da Paratranspo Foi acusado De agredir Um passageiro Vulnerável A polícia De Orwell Informou Na quarta-feira Que haviam sido Feitas duas Acusações Contra o motorista Da Paratranspo Aung Tovai De 62 anos Em conexão Com uma suposta Agressão A passageiro Em janeiro O motorista Foi acusado De agredir Sexualmente Um passageiro Vulnerável Segundo a polícia De Orwell A suposta Agressão Ocorreu Em 23 de janeiro Quando o motorista Estava transportando Um único passageiro Informando Informar a polícia Num comunicado A imprensa Ele então Saiu da rota habitual Da rota habitual Da passageiro Estacionou o veículo E agrediu Sexualmente De acordo com a polícia O incidente Foi relatado Foi relatado A polícia No dia seguinte E o homem Foi acusado De agressão sexual E exploração sexual De uma pessoa Com deficiência Ele deveria Comparecer ao tribunal Na quarta-feira E os policiais Estão preocupados Que possa haver Outras vítimas Estão pedindo Que qualquer pessoa Com informações Entre em contato Com unidade de agressão Sexual e abuso infantil Eu acho que o único comentário Para isso é Você tem que ter candidato Ao fogo Mármore do fogo do inferno Esse é o lugar dele Caraca Absurdo Sem condições Caso de sarampião Otário Se aproxima de alta Se aproxima de alta Há uma década O número de casos Confirmados De sarampião Otário Nos primeiros Quatro meses Do ano Está se aproximando De um número Autorregistrado Há uma década Na província De acordo com os dados De agência de governo Provincial A maioria dos casos Está relacionada A viagens Ou contato Com pessoas Que viajaram Dos 21 casos Confirmados Esse ano Todos foram em pessoas Nascidas após 1970 Treze dos casos Foram crianças Sendo que Doze delas Não foram vacinadas Bravou O campeão Cinco casos Resultaram Em hospitalização Todos em crianças Não vacinadas O aumento de casos De sarampo Em todo o mundo Também é preocupante O sarampo Pode ser fatal Especialmente em crianças E o crescente número De pessoas Optando por não vacinar Não se vacinar Pode estar contribuindo Para o aumento Dos casos É importante Que as pessoas Verifiquem Os seus registros De vacinação Especialmente Se planejam Viajar para países Com baixas taxas De vacinação O mundo Está vendo Um ressurgimento De doenças Preveníveis Por vacina Como o sarampo E a coqueluche A província de Pio Relatou um caso Confirmado De sarampo Em um adulto De micissalga Então Você aí Comprotista de plantão Porque tem um cara O que eu acho engraçado Comprotista Eu vou fazer uma caricatura Aqui É que o cara Velho Tipo assim Você tem Os pesquisadores O cara fez Estudo dele Faculdade Pós-graduação Pós-doutorado O cara está Ele está No mercado científico Ele faz parte Da comunidade científica O cara tem acesso A revistas E pesquisas O cara vai lá Cria a vacina Aí o cara Sentado lá O cara que não terminou Às vezes até o cara Terminou a faculdade dele Mas o cara Não conhece nada Da área científica Ele consegue No Facebook No Youtube Com os amigos dele Descobrir coisas Que a comunidade científica Não achou Mas ele achou Ele sentado lá No subsolo dele Ele descobriu Que a vacina Não presta Aí dá isso aí Quem paga É a sociedade Gênio Gênio Nossa Que absurdo Nossa Está difícil Os concorrentes Do Bravo Champion Dessa semana Você sabe Eu prevê Acho que muito em breve Quando você for viajar Se for no Brasil Assim Ah eu preciso Quero viajar Para o Canadá Eu quero um visto O cara vai dizer Você faz favor De tomar a vacina Contra sarampo Porque o Canadá É considerado Uma área de risco Ridículo Fechando Ontário Seis feridos Por substância nociva Pulverizada Na escola de Brampton Seis pessoas Incluindo cinco menores Foram levadas Para um hospital Depois que uma substância Nociva Foi pulverizado Dentro da escola secundária Sandalwood Heights Em Brampton Serviços de emergência Foram chamados Foram chamados Para atender Um chamado de agressão E seis pessoas Foram transportadas Para o hospital Em condição estável Com ferimentos leves A polícia Está investigando O incidente E os pais Dos alunos afetados Foram notificados O corpo de bombeiros De Brampton Controlou a situação E deixou o local Por volta da uma e meia Da tarde Caramba Mano Substância nociva Comprando espelho de pimenta Na internet E tacando os amigos Na escola É Só falta isso Quebex City Quebex City Je me souviens E aí Chegou a Anabelle Provanço Quebex Quebex é nóis Mano Eu gosto Quebex é nóis Quebex é nóis E você está ligado Que jacaré É um bicho É Eu sei que você não ouviu A vírgula ainda Mas ouça a vírgula De quebex Que ficou muito bom Vou ouvir Vou ouvir Vai lá Quebex Mano A medida que a demanda Por cursos de francês Em Montreal Aumenta Os voluntários Estão se esforçando Para ajudar A preencher a lacuna Vladimir Shindé Co Apresenta Um workshop De conversação Para recém-chegados Em Montreal Com filho De pais Imigrantes Ele diz Está familiarizado Com desafios Enfrentados Pelos Recém-chegados E quer Ajudar Onde puder Shindé É voluntário No Carrefour de Ressouros Intercultural Um centro De aprendizagem De francês Para recém-chegados Em Montreal Ele oferece Serviços gratuitos Como workshop De idiomas E ajuda Com documentos E direitos Dos imigrantes Como a crescente demanda Por cursos de francês Em Quebec Voluntários Como Shindé Estão ajudando A diminuir As listas de espera A CEO Do Centro De Recursos Intercultural Verônica Ilsa Destaca a importância Dos voluntários Espero que o governo E a sociedade Reconheçam seu trabalho Neuza Martimiano Participante Do workshop Diz que fez Amizades Com pessoas Em diferentes países E que o espaço É como uma família Ilsa sugere Que o governo Ofereça benefícios Fiscais Para organizações Como o Centro De Recursos Interculturais Para reconhecer O trabalho Dos voluntários Isso é legal mesmo Tem muito Voluntário aqui Que trabalha Com isso E é interessante Porque realmente Quando você fala Quando você chega de fora E você fala Com alguém Que conhece A sua realidade Isso te ajuda Muito Do que as vezes Você falar Com alguém Que é nascido Aqui Então espero Que o voluntariado Cresça ainda mais Para você Que não conhece E nunca fez Voluntariado aqui Te convido a fazer Porque é muito legal O serviço de voluntariado Para balançar Esse mar de bravo O campeão Essa semana Isso aqui é um bom Candidato Para um É Good vibes Good vibes Ainda Bela Provença Uma aldeia De Quebec Que enviou Notificações legais A 97 moradores Tinha o direito De fazê-lo Olha só o tamanho Da treta Você vai gostar Dessa A cidade De Saint-Petroline Não cometeu Um ato repreensível Ao enviar avisos Legais aos cidadãos De acordo Com um relatório Da comissão O relator Também concluiu Que a cidade Tinha o direito De defender A reputação Da sua nova Gerente-geral Nathalie Paquet Após questionamentos Da contratação Dela A comissão Também recomendou Que a cidade Adote uma política De relações Com a mídia Que exclua Qualquer vínculo Entre a cobertura Da mídia E o financiamento Ou publicidade A investigação Também descobriu Que a cidade Tinha motivos sérios Para acreditar Que os cidadãos Possuíam informações Confidenciais E potencialmente Prejudiciais Sobre a gerente-geral A situação Começou Quando a cidade Se recusou A reembolsar Voluntários Por despesas Com álcool E um jantar anual O que levou A uma campanha De difamação Contra a gerente-geral O prefeito Da cidade Afirmou Que a situação É semelhante Às tendências Da política municipal Que às vezes Levam as pessoas A deixar seus cargos A comissão Concluiu Que a responsabilidade Da cidade Decidir quais medidas Devem ser tomadas Para acabar Com o problema real É, né, nóis, mano Problema, mano Problema nenhum, mano Tá todo mundo Estressado aí Sem necessidade Eu só queria Pinga, velho Eu tava trabalhando Eu queria que o governo Pagasse a pinga Mano, a pinga, mano Aquela marvada pinga Que me atrapalha Mano Deixa o cara Tomar branquinha Dei lá Pra viver, mano O Quebec é nóis, velho O Quebec Eu gosto do Quebec Recrutamento e retenção Temperaturas e destaca A importância de reter Funcionários experientes A Sopfu Anunciou a contratação De 160 pessoas Incluindo 80 bombeiros Nos próximos dois anos Aumentando sua equipe Em 32% No entanto Bollet ressalta Que muitos dos novos funcionários Têm pouca experiência E é responsabilidade Dos mais experientes Compartilhar o seu conhecimento A agência também Enfrentará dificuldades Para contratar Pilotos de aeronaves E o sindicato Dos bombeiros Voltou a favor De uma greve Devido às questões Salariais E de mobilidade O ministro federal De energia E seus recursos naturais Jonathan Wilkson Alerta para as possibilidades De uma temporada De incêndio Acima do normal No oeste do Quebec Devido às condições Climáticas A SOPFOR Já começou a treinar Equipes de combate A incêndio E comunidades indígenas Também estão preparando Se preparando Para temporadas De incêndios Interessante Nessa parte Dos bombeiros florestais Eu fui bombeiro No Brasil Para quem não sabe Eu trabalhei alguns anos No bombeiro lá E o cara que é bombeiro Eu trabalhava No posto de Itaquera E Itaquera Tem um parque do carro Então você O bombeiro do Brasil É treinado para tudo Você faz resgate Você faz incêndio Você faz Só que aqui não Cara Você O bombeiro Aqui só cuida De incêndio urbano O paramédico Só fica no que seria O nosso resgate E o bombeiro De incêndio florestal Só trabalha Incêndio florestal É totalmente separado É muito interessante É bem interessante Mas não é o tipo de coisa Mas não é o tipo de coisa Que eu quero Antes que alguém pergunte Porque eu não quis ser bombeiro Aqui Porque dava um trabalho Desgraçado Incêndio Mano Depois do incêndio Dá um trampo Lascado Eu gostava mais do resgate Pegava lá o cara Pegava no acidente Pegava uma pazinha Uma vassoura Colocava o resto do cara lá Jogava nada Dava pro médico E falava Mano Sobrou isso aí Você ia embora Depois Agora resgate O incêndio Depois Tinha que limpar Tudo Enfim Fecha aspas Trabalhadores Podem formar O sindicato Do armazém Da Amazon E Laval O primeiro Do Canadá Aí bravou Centenas de trabalhadores Da Amazon E o armazém E Laval Serão representados Pelo sindicato Da CSN De Quebec O sindicato Obteve Acreditação Do Tribunal Trabalhista De Quebec Sendo o primeiro Caso No Canadá Os trabalhadores Do armazém DXT4 Localizado em Laval Viam trabalhando Para se sindicalizar Com a CSN Há dois anos A decisão Foi tomada Na sexta-feira E a presidente Da CSN Caroline Semville Afirmou Que os funcionários Estavam insatisfeitos Com o ritmo De trabalho Acelerado Baixos salários E medidas de saúde E segurança Inadequadas A Amazon Contestou a decisão E afirmou Que não exige Que os funcionários Atingem metas De produtividade Fixas E que oferecem Ambientes de trabalho Seguros E inclusivos Além de salários Competitivos Benefício de saúde E oportunidade De crescimento Profissional A maioria Dos trabalhadores Do armazém Assinou cartões Sindicais Garantindo A acreditação Do sindicato A Amazon Contestou A lei Trabalhista De Quebec Argumentando Que ela Viola A carta Canadense De direitos E liberdades A usar Cartões De associação Ao invés De uma votação Secreta A CSN Está pronta Para uma batalha Legal E já havia Apresentado Uma queixa Contra outra Armazém Da Amazon Em 2022 O professor De Sociologia Da Universidade McGill Afirmou Que essa É uma iniciativa Promissora Mas que serão Necessárias Mais sindicalizações Para melhorar As condições De trabalho E salários Da Amazon Nós somos Uma sociedade Distinta Diferente Não vem com Esse capitalismo Selvagem Aqui Não Nós é Filé De segurança Nós é Greve Nós é Sindicato É nós Nós é Tecnologia Pura Porque um Cheque De um clínico Da RBC Foi descontado Duas vezes Christopher Michaels Percebeu Que um cheque De 150 dólares De seus registros Bancários Foi mal O bancário Que ele não se lembrava De ter escrito Após investigar Ele descobriu Que era Um cheque Que havia dado Como presente De casamento Dois anos antes E foi depositado Em julho De 2022 E novamente Em dezembro De 2023 Michael Relatou o incidente Ao seu banco Mas ficou chateado Por eles não Terem detectado O problema Outros Outros convidados Do casamento Também relataram A ter tido O mesmo problema De acordo Com o especialista Em segurança bancária Os bancos Não tem um sistema Eficaz Para detectar Se o cheque Duplicado E colocaram A responsabilidade Nos clientes Para verificar Suas contas Regularmente Porque o problema É teu Tu que é burro Meu irmão O uso De cheques É considerado Antiquado E encoraja Que as pessoas Optarem Por transferências Bancárias Por e-mail Após a investigação Da CBC News O dinheiro De Michael Foi reembolsado Pelo banco Ele acredita Que as instituições Financeiras Precisam Fazer mais Para proteger O dinheiro De pessoas Mano O cara Faz Tem um sistema Bancário O cara Deixa o cheque Ter debitado Duas vezes E de quem Que é a culpa Mano A culpa é sua Irmão A culpa é sua O banco Bravou Champion Herbissimo Essa semana Tá boa Tá fantástica Essa vez Tada Mano Ai Ai Quebeco Quebeco Um lugar maravilhoso Ilha de la Madeleine Faz pausa No plano Para fazer Com que Todos os turistas Paguem Uma taxa De 30 dólares As ilhas Da Madeleine Ou Ilha de la Madeleine No quebeco Vão pausar Os planos De impor Uma taxa De 30 dólares Para visitantes Que visitam O arquipélago Desculpe O trocadinho Mas a prefeitura Diz que não está Desistindo da ideia De coletar Fundos dos turistas Para ajudar A manter A infraestrutura E proteger O meio ambiente Em vez disso Eles afirmaram Que é um comunicado Que apelará A honra Dos visitantes E pedirá Que faça Uma contribuição Voluntária Pelo menos Este ano Quando a prefeitura Anunciou Que imporiam Uma taxa Turística Entre 1º De maio E 14 De outubro Os moradores Da ilha Estavam preocupados Que o plano Infringisse A liberdade Dos quebequenses E outros canadenses De viajar Dentro do próprio País A prefeitura Agradeceu As mensagens Positivas Sobre a iniciativa Mas também Recebeu comentários Inapropriados E às vezes Odiosos Dizem que As negociações Estão em andamento Com a transporte Canadá Sobre como Pode aplicar A taxa turística Simples Mete isso No custo Da passagem Tá bom Mas o grande problema Que eu ouvi A entrevista do prefeito O grande problema Que ele voltou atrás Ele não desistiu Da ideia Que isso é um operacional Mesmo Porque ele estava Em contato Com o federal E ele queria Que as pessoas Porque a ilha É muito pequena E quando As pessoas Viajam muito Para lá E as pessoas Não tem um certo Cuidado Então o que Ele estava Pensando em cobrar Realmente Acho justo Só que O problema É que ele Estava em contato Com o federal Há muito tempo Ó A gente vai Fazer isso Quando chegar No aeroporto Só que o federal Para variar Com toda a sua Agilidade Não conseguiu Agilizar isso Ele teve que Colocar um pouco Mais para frente O seu plano Bravou o federal Bravou de novo Mais uma herança Do governo federal O tribunal Considera O Champlain College Responsável Por assédio psicológico A professora Da cidade de Quebec O tribunal Encontra Assédio psicológico Em campos do Quebec E sindicatos Dos professores Expressa preocupação Com a saúde E segurança Dos funcionários A decisão Aponta falhas Na prevenção Do assédio E isolamento De uma professora Durante uma investigação Sem acusações precisas O caso Faz parte De um padrão De problemas De gestão Em faculdades Regionais Incluindo Outros casos De assédio Em um campus Da mesma rede A professora Afetada Foi vítima De assédio psicológico E a faculdade É responsável Por não fornecer Um ambiente De trabalho Saudável O relatório Pede Medidas corretivas E que o custo Da arbitragem Sejam assumidos Pela faculdade A faculdade Afirmou Estar avaliando Suas opções E não fará Mais comentários Ou seja Os caras Pulam na conclusão Acham que é isso A casa caiu E o professor Que fica aí Depois com o problema Bravo champion Tá difícil Essa semana Nossa E o Atal Vai gastar Um bilhão De dólares Na manutenção Enquanto compra A histórica Ponte da cidade De Quebec Da CN O primeiro ministro Justin Trudeau Anunciou a compra Da ponte de Quebec Da CN Na quarta-feira Na cidade De Quebec Quebec City Com ministros federais E o prefeito Da cidade Bruno Marchand O governo federal Diz que chegou A um acordo Com a Canadian National Railway Para adquirir A histórica Ponte do Quebec Após décadas De disputas políticas Sobre o que fazer Com a estrutura centenária O governo federal Vai investir Um bilhão Nos próximos 25 anos Para reparar Repintar E manter a ponte Estendendo a sua vida Por décadas A ponte É um importante Marco histórico E vai ser propriedade Do governo federal Mas a CN E o governo de Quebec São a ser responsável Pela manutenção Dos trilhos E a estrada O processo de aquisição Foi discutido Por mais de 30 anos Entre os governos Federal e provincial E a ponte Que foi construída Em 1917 É a maior ponte Em balanço Do mundo A sua construção Foi marcada Por tragédias Com a morte De 76 trabalhadores Em 1907 E 13 pessoas Num acidente Em 1916 Isso aí Vale um bilhão? Quanto vale o show? Cara, o problema É que eles pegaram Isso daí E vão pintar Isso aí Pra dar uma sapiada Nisso aí Porque quem conhece Já teve várias Reportagens lá Tudo enferrujado O negócio tá complicado Eu quero só ver Eu sou que nem o Silvio Santos Eu só acredito vendo Porque a gente sabe Que os federais Estão de pagar Nas pesquisas Precisam fazer Uma meia média Então Quando tiver ela Realmente feita A paradinha Eu tiro meu chapéu Porque eu não avalio Político por intenções Eu avalio Político por resultado Até agora Isso é só mais uma Promessa Que ainda não tá Nada concluído E aí ó A taxa de aprovação No exame de enfermagem Do Quebec Pulou para 92% Um grande número De estudantes de enfermagem Frustrados com o resultado Buscou fazer o exame Em outras províncias E nos Estados Unidos Depois dos resultados Abismais No exame de enfermagem De Quebec Em 2022 e 2023 92% dos candidatos Foram aprovados Na primeiro teste Esse ano Isso representa Um aumento significativo Em relação aos 45% da aprovação Em setembro de 2022 E 53% em março de 2023 Ou seja, a gente passou de 42% e 53% para 92% O objetivo é garantir a integração de todos os enfermeiros qualificados no sistema de saúde da província O exame foi criticado por não refletir o que foi ensinado nas escolas de enfermagem E por sua falta E por sua baixa confiabilidade O organismo que regulariza os enfermeiros do Quebec suspendeu seus planos de utilizar O exame que é o NCLXRN como ferramenta de avaliação em fevereiro de 2024 Para quem acompanhou isso aí, cara Foi engraçado Os caras fizeram o exame Teve um número muito baixo Os enfermeiros reclamaram Fizeram um relatório Viram que a culpa foi de quem fez a prova Aí agora passaram quase 100% das pessoas E só assumir Realmente, a gente deu uma mancada lá atrás Mas deixa Não fala baixo A mancada foi nossa A gente repetiu a galera que precisava repetir Como se a gente estivesse sobrando enfermeiro Mas fala baixo para não dar problema Me segue o bar É, cara O que é o Quebec? Isso aí Você tem mais alguma? Não, não Hoje foi só isso aí mesmo Você está controlado hoje? Hoje eu estou calmo Beleza E assim a gente fecha, Ontário E Quebec E a gente fecha O nosso último bloco de notícias Com New Brunswick E Nova Scotia Então segura aí E a gente já volta New Brunswick Chegamos no nosso último bloco aqui Em sala de aula Sendo permitido o uso apenas para fins educacionais ou médicos A escola Harrison Trimble já possui essa política há dois anos E o diretor Gary Wilson afirma que a pesquisa comprova que o uso dos celulares em sala de aula É prejudicial para os alunos Os alunos da escola aprovam a proibição e afirmam que isso ajuda na concentração A política vai ser implementada em todas as escolas da província E apesar de inicialmente ter havido resistência Agora é aceita por alunos, pais e professores O conselho de diretores O conselho do diretor Para os diretores que implementarão a política É ficar atento e garantir o envolvimento dos alunos da aprendizagem Finalmente, parabéns O ministro da educação fica em silêncio sobre a disputa da política 713 O ministro da educação Bill Hogan se recusa a falar com a imprensa Sobre a sua batalha com o conselho de educação francófono sobre a política 713 O presidente do conselho francófono do sul, Michael Coté Expressou satisfação com os aumentos de... Com os comentários de Hogan na semana passada Que pareciam indicar que ele estava recuando da ameaça de dissolver o conselho No entanto, Hogan ainda afirma que as políticas devem ser removidas dos sites do conselho O presidente do conselho francófono do sul não mencionou a diferença entre a política Mas afirmou que a política 1.0 continua a ser aplicada nas escolas Para proteger os direitos constitucionais dos alunos Hogan não quis comentar e não falou com a imprensa na última terça-feira O ministro também ameaçou dissolver o conselho de educação anglófono do leste Por se recusar a desistir da política de nível distrital Ainda não há informação sobre o gabinete provincial Que emitiu ordem necessária para iniciar a ação judicial Ou seja, não fala nada, dá uma de morto Que é a melhor coisa que faz Mano, não fala pra complicar, tá certo Fica quieto, fala nada, abre a boca não, fica quieto Treta, velho, eu adorei essa notícia E mais 17 milhões de dólares vão para as creches em New Brunswick vindas do governo federal O objetivo é construir 3.400 novos espaços de cuidados infantis até 2026 na província de New Brunswick Com ênfase em áreas rurais e remotas O ministro da Segurança Pública, Dominique Leblanc Anunciou um financiamento federal de 17.600.000 dólares ao longo de 4 anos Para cuidados infantis na província O plano inclui aumento dos salários e treinamento para educadores de infância Bem como perdão de empréstimos estudantis para aqueles que optarem por trabalhar em áreas rurais O objetivo é ajudar as mulheres a terem uma carreira profissional Ao mesmo tempo que cuidam de seus filhos O financiamento também deve reduzir o custo de serviços de cuidados infantis em 3.600 dólares por criança por ano Porra, aí você, procurando um lugar para se mudar e perdeu a esperança com um lugar? Não, minha esperança ainda é a terra da Smith, mano Daqui eu estou com a terra da Smith A terra da Smith Ó, velho, é o Brunswick, velho, ali no meio do mar, peixe, essas coisas Não, 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 não E fecha o nosso grande rolê Com a Nova Scotia Porque essa nova escola de... Uma nova escola de francês em Halifax Está à procura de tarugos de língua inglesa A escola francesa internacional L.I.F.P.A. Dom Bosco É a primeira a abrir a região de Acadia O diretor da escola, Sylvain Olivier, disse que é uma ótima oportunidade para os estudantes franceses conhecerem a cultura da região A escola Biray Harifax está procurando familiares bilíngues para hospedar os alunos e ajudá-los a aprender o inglês A escola espera ter 180 alunos em 3 anos, mas terá 80 alunos esse ano Uma das alunas, a Melina Artaud Hull Que está animada por conhecer a cultura da Nova Scotia A escola pagará às famílias anfitriãs 800 dólares por mês 800 dólares por mês por aluno E elas passarão por um processo de seleção Em outras notícias, um novo centro de pesquisa oceânico inaugurado em Halifax A Universidade de Cabo e Branco segue comprando para abrir uma escola também Mas de medicina em um acampamento Então, aí, você que quer ir lá para Nova Scotia Aprender um inglês, um francesinho, um bilinguinho Tá aí, se você morar lá, é 800 contos por mês por aluno Tem que ver o tipo do maluco que vai para a sua casa também, né, mano? Já viram, né? Parabéns Halifax Parabéns Halifax E assim a gente chega, chega no fim, chega A gente chega no fim do nosso bloco de notícias E a gente segue para a parte mais doce deste programa Sugar Shack Cabana Sucre Cabana Sucre Limavera chegando Coisa no ar Açúcar Açúcar de doce 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 você lembra Brazilian Pastries E a Brazilian Pastries, você já sabe É essa empresa brasileira Aqui na cidade de Orwa Que faz esses quitutes que todo mundo adora Docinhos, salgadinhos e muitas outras coisas Você conhece, você encontra na Brazilian Pastries Então, visite o perfil deles no Instagram No arroba Brazilian Pastries Ou visite a loja virtual deles No BrazilianPastries.com Que lá, além de você conhecer todos os produtos E poder encomendar e comprar esses produtos Se você utilizar o código de desconto Canadá Agora 5 Você ainda leva 5% de desconto Nas suas compras Acima de 50 dólares Então, não perca tempo Mate sua vontade de comer docinho E visite a Brazilian Pastries E aí, Pé Sugestões, comentários Qual a sua boa da semana? Mano Tem a boa e a menos boa A boa que eu assisti Uma série muito legal Tá no Crave Que é o Crave ou Netflix? Netflix É Man in Full Cara, é muito engraçado É um pouco clichê Mas é engraçado Porque Na verdade Ela fala de um magnata Do setor imobiliário de Atlanta E o nome do cara Já começam a ver que o cara É gente que presta O cara se chama nada mais Nada menos que Charlie Crooker Crooker, mano Ele é o Crooker Ele é o Crooker O cara mais torto que existe Na paz da terra E eu gosto dele Porque eu gosto Porque o ator é Jeff Jennings Ele é um cara muito bom Gosto das séries que ele faz E na verdade O que acontece É que ele é um magnata Ele é um antigo jogador de futebol E ele tá no mercado imobiliário Só que ele tá enfrentando Uma falência aí Que tá dando uns problemas aí E vários interperios E tem uma Uma treta que acontece Com a ex-mulher dele Meu Mas assim O cara trabalha muito Assim O cara trabalha muito bem Primeiro porque ele Ele tem um sotaque Do Ele tem um sotaque Do Texas, cara Que ele fala Sabe quando o cara fala Entre... E trabalha muito bem E acontece uma Pá de coisa Muito legal É bem assim Ele tá lá Tentando em falência Ele não quer E é difícil De não ver Tudo bem Que os caras Não falam Não, não tem nada a ver A gente não Não tá querendo Fazer uma cópia Mas é tipo Que o Trump Assim, tá ligado O cara tá todo enrolado E o cara quer usar O nome dele E a bandidagem dele Toda a malandragem dele Pra influência dele Aí ele acaba entrando Numa parada Meia doida lá Mas é muito legal A única coisa Que eu vou falar Pra vocês A última cena Cara A última cena Eu não sei Porque o cara Fez aquilo É muito bizarra A última cena Tem uma parada Que o cara Toma dois viagas Pra fazer uma parada E o cara Parece Enfim Essa é a única coisa Que eu não entendi Mas a série É muito legal É muito engraçado Você ri muito Você vê muita semelhança Do personagem Tipo Ele quer ser aquele cara O cara tá lascado Ferrado E aí tem todo Ele vai procurar Os amigos dele Advogados Enfim É muito engraçado Quando eu vi Que o nome do cara Era Crooker Deve ser muito interessante Uma outra série Que eu assisti Mas essa eu não entendi Cara Bulhufas De porcaria de nada Eu vi lá Falei Mano É uma coisa assim Se chama Three Body Problem Tá também no Netflix Eu falei Mano Deixa eu ver O que que é isso É que eu fiquei Fiquei meio assim Sabe quando você fala Mano Eu não tô entendendo nada O que que tá pegando Isso aí Na verdade É meio É engraçado Porque tem uma mulher Que ela tomou uma decisão Lá na China Lá em 1960 Entendeu Que ela tenta Ela é uma cientista Em parceria Com a China Não vai dar spoiler Vai dar spoiler Eu sei que a série Começa como uns físicos Ferrados Que estão fazendo Um teste Animal E aí eu falei Não Beleza O negócio Tipo aí Aí dá a entender Que o negócio Aí começa com um videogame Que eles jogam Que ele coloca Tipo um capacete Na cabeça Assim Muito louco Aí eu falei Que acontece uma série De coisas Aí eu falei Pô Até paz Mas depois O negócio é bem física Mesmo Pura E esse mundo paralelo E tal E o negócio vai virando Enfim Acaba virando O negócio De uns aliens Meu O negócio Eu sei que eu ficava olhando Assim Falei Mano Sabe quando você tá Hoje não Porque eu sei Como fazer um cubo mágico Mas eu me lembro Quando eu ficava vendo Os caras fazerem Cubo mágico Eu tô vendo O cara fazendo Eu tô vendo Que tá dormindo Mas não tô entendendo Bulliufas nenhuma Então Falei Mano Beleza Mas se vocês quiserem assistir Se alguém manjar de física E das paradas aí Assista e me avise Porque Mano Eu não achei muita graça Porque eu não entendi nada Cara Eu vi as coisas acontecendo Pra mim tinha muita coisa Não tinha nada a ver Não entendi Porque os marcianos Precisavam do E aí tem um O marciano na verdade É uma inteligência artificial Véio Eu falei Mano Que que tá Vem inteligência Enfim Assistam Comentem E talvez eu não seja Tão Enfim Entendi merda de uva Pode ver Assisti até o fim Mas fiquei Mas vai até a segunda temporada Quem sabe entenda E o último Eu quero deixar um filme Que eu assisto também Se chama Richelion Um filme muito legal Um filme aqui do Quebec Que ele fala Da exploração Desse pessoal Que vem trabalhando Temporada Que vem da Guatemala Trabalhar aqui E ele mostra bem Como que funciona A exploração No século 2024 Como funciona E é uma tradutora Que começa a trabalhar Pra ajudar E você vê toda A dificuldade desses caras As pessoas que tentam Passar eles pra trás Todo mundo tenta enganar os caras Um filme de muita reflexão Muito interessante Se chama Richelion É um filme feito aqui Pelo Quebec É um filme que é Que é em francês Mas muito, muito legal Pra mostrar a realidade Desses trabalhadores temporários Que vêm aqui pro Quebec Nem tudo é o que parece E é isso Muito bom Muito bom Cara, eu tenho Uma dica só pra dar E como eu falei No começo do programa A gente vai Vai estar fazendo um evento Essa semana Na segunda-feira Dia 20 20 de maio Então se você tiver Vindo esse programa Antes Chegue lá em Ottawa Aqui em Ottawa Vai ser o All Together Fest 8 to Brazil Então a Associação Brasileira De Ottawa Tá arrecadando Fundos Pra poder mandar Pras vítimas Das enchentes No Rio Grande do Sul Então se juntou Eu e um monte De músico Bom Bãozão mesmo E eu vou tocar Junto com a banda Que eu faço parte Que é o The Britos Então vocês cheguem lá A gente vai estar tocando Na Ukrainian Banking Hall Fica na Mil Byron Avenue Aqui em Ottawa Vai ser na segunda Dia 20 E as portas abrem As duas da tarde Então a gente vai estar tocando Das duas Às seis e meia Cheguem lá Vai ter um monte de banda Um monte de músico E vai ter aqui Tutos brasileiros também Inclusive bebida Então se quiserem Apareçam Vai ser um prazer Se vocês apareçam por lá E se vocês me conhecerem No podcast Falem comigo Que eu tô curioso Sabe de vocês E como sempre A gente deixa aquela dica Doe sangue Porque Doar sangue É uma obrigação A todo mundo Então no Canadá Veja no blood.ca Você encontra informações De onde, quando, como Doar E independente de onde Você estiver no mundo Se estiver no Brasil Ou em qualquer outro lugar Procure um lugar Para poder doar sangue Porque é sempre Essa necessidade Pé O Bravo Champignon Tá cheio de concorrentes Essa semana Tem o Crypto King De Ontario O motorista do ônibus Que ficou abusando Dos passageiros Com deficiência O RBC Que debita a cheque Duas vezes E o colégio de Champlain Que acusou o professor Ele não tá fazendo nada Tá duro Não consigo decidir tozinho O nível do ódio Tá muito alto Esse motorista Tem que queimar No mármore Do fogo do inferno É verdade É verdade Então o motorista Do ônibus Ficou abusando De passageiros Que Vulneráveis Que encontre a justiça dele E o Good Vibes Ele não tem concorrência A gente dá prêmio Para todo mundo Então o primeiro Foi o parabéns Para o aumento Da taxa de aprovação De enfermagem Do Quebec Esperamos que seja Coerente Que não seja chuncho Que tenha mais mérito Mais enfermeiro E o segundo Por Halifax Investindo na língua francesa Trazendo o pessoal Para lá E botando grana Então parabéns Para os dois Muito obrigado Pelo seu esforço Lembrando que É sempre bom conversar Com vocês Então mande mensagens Para a gente Pode falar com a gente No Instagram No Facebook No Twitter No Massadono No contato Arroba Canadáagora.com Todas as outras Redes sociais Tem conta de gente Como Canadáagora.com E eu queria deixar Um último abraço Para o nosso querido Pedro Júnior Que conversou Ficou mandando Conversando com a gente Interagindo com a gente No Twitter Muito bom falar com você Pedro Júnior Tomara que você Posso aparecer por aqui Se você está em Otau Aproveite para ver O Festival da Sulipa Que está acabando já Mas se não Todo mundo aproveite Esse feriadão aí No Dia da Rainha Para poder E se você estiver em hora Venha escutar eu Que vocês já ajudam Vocês destroem A audição de vocês E também ajudam No Brasil Deu pé? Deu Eu só não vou Comentar agora Porque eu tenho que fazer Um negócio urgente Mas eu vou voltar No assunto do Coffee Crispy lá Que tem mais gente Que come o Coffee Crispy Que eu pensava Mas isso é para a semana Que vem É verdade Tem que botar no Coffee Crispy Pessoas Uma excelente semana Para todo mundo E fiquem em praz Valeu Um abraço Esse podcast foi produzido Por Canadá Agora O Canadá Como você quer ouvir Um abraço Um abraço Legenda Adriana Zanotto